Veste pra sair, novato! É, calma aqui! Não, novato! Vai, 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 vai! Corre, novato, corre! Corre, novato, corre! Corre, novato! Vai, caro, vai, caro, vai, caro! Engraçado, não, vai, tá na zona! Vamo lá, Dumbarão, hein! Como é que eu sou? Dumbarão na pista! Acho que é caro, vou... Mega concentrado, Dumbarão! Foi, 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 foi! Corre, caro, vai!